Então pessoal, é isso, vou ensinar vocês aqui a streamar no celular o xbox, qualquer um que seja xbox no celular, só precisa ter o aplicativo e você pode jogar em qualquer lugar que você tiver que não seja na sua casa. Mostrando de novo aqui o celular para vocês, beleza? Espera aí que eu vou botar o fifa aqui para vocês, aí é que eu posso desligar a televisão e ir embora, só levo o controle e o celular. Então aqui já no meu celular, vou mostrar para vocês aqui que eu não estou conectado em nenhuma rede, está aqui ó, dados móveis e wi-fi desligado, vamos ter que simular que nós estivéssemos em outro lugar, qualquer outro lugar que não seja na sua casa. O videogame lá eu deixei ligado, aí você desliga a televisão e deixei ele lá, desligado, pega o controle e vai embora, para casa, para onde quiser, por exemplo, para o trabalho, você vai para qualquer lugar, leva só o controle e o celular. Lembrando que, ó, apareceu que você está offline aqui na mensagem, está vendo? Eu vou ligar aqui os dados móveis, porque eu não vou estar em casa, não vou estar no wi-fi, então, ou pode ser em qualquer outro wi-fi de outro lugar que não seja onde você esteja. Vamos simular de novo, apertar aqui, fechar e abrir de novo para vocês verem. Aí, eu liguei os dados móveis, não estou conectado na mesma rede que está o Xbox Series S. Já aqui, ó, vamos simular aqui a streamada, vou apertar aqui, em cima, aqui, ó, aqui em cima, aqui, ó, do lado do sininho aqui. Apareceu essa pressão aqui, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão apertar aqui, ó, reproduzir remotamente neste dispositivo. Aperta aqui em cima, aparece aqui, ativa aqui para não mostrar de novo e aperta continuar. Lembra que eu deixei o Xbox lá ligado no FIFA? Pois é, aqui já virou a tela. Vamos ver o que vai aparecer. Ah, de novo, porque eu virei a tela e tipo, saiu. Eu vou virar a tela aqui, virei. Apareceu esse foguetinho aqui que está conectando. Eu estou nos dados móveis, pessoal, só para vocês lembrarem, tá? Beleza? Está carregando. Deixa eu conectar. Ó, conectou. Nessa tela, já está aqui a tela lá atrás, lá no fundo, vocês podem ver lá, ó. Aí vai aparecer essa opção aqui, ó, conectar um controle. No caso, você vai ligar o Bluetooth daqui e parear o controle do Xbox no celular. Aperta aqui, aí conecta. E já era, e começa a jogar. Viu? Eu estou no celular, para vocês verem ali, ó. Aqui, ó, vou baixar aqui, ó. Tá vendo? Meu celular, eu estou streamando por aqui. Onde você estiver, só precisa deixar o Xbox desligado e levar o controle e o celular. Conectar na internet e você joga normal, como se estivesse jogando no próprio Xbox. E detalhe, pessoal, a imagem do celular, para quem não tem televisão 4K, o celular chega bem perto do 2K, alguma coisa assim, bem nítido, duro, Full HD. Então, você vê todos os detalhes mesmo, aí, você vê, está provado, beleza? Tamo junto, é nóis, pessoal. Se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto, beleza? Fui. Tchau, tchau, tchau.